Música Música Sacou a Ariane? A recepção da Amanda foi perfeita Thalia na entrada de rede para a defesa da Ariane Largadinha Não cai na tentativa da Sonali Ednara foi amortecida pelo bloqueio Contra ataque do Brasília Lana É ótima central a Lana Contra o Bauru foram 11 pontos Jogadora que se destacou Pelo Valinhos Clube que defendeu nas duas últimas temporadas Já aparecendo bem aí na China E aí ela é uma boa jogadora Viagem da Carabajo Boa recepção da Thalia Andressa foi bloqueada Cobertura da Amanda Entrada de rede com a Paula Defesa da Vitória Paula na bola de cheque Bloqueada pela Paracatu Vem a Paula de novo Defesa da Carabajo Contra ataque do Brasília Sonali E fica no bloqueio Do plaço do Pinheiros Mais um ponto fofão Nesse fundamento No bloqueio para a equipe paulista É o bloqueio está chegando bem posicionado A marcação ali da Nayane Perfeita na parada Saque bem executado Recepção da Carabajo Sonali não botou no chão Contra ataque do Pinheiros Thalia Que defesa da Carabajo Chegou a vitória Essa bola volta de graça De graça Nayane chuta no meio Mara Outra defesa da Carabajo Vem Sonali Pontaço do Brasília E com o brilho intenso Da Carabajo No fundo da quadra É importante Sempre acreditar No ponto Isso ajuda a crescer A equipe A Sonali agora Conseguível no ataque Saca a Thalia Grande saque Da Thalia Muito tapete Ali para a vitória Cobrir Grande saque Da ponteira do Pinheiro Você vai ver de novo Olha o deslocamento Da vitória Vai de novo A Juca Rígio Numa bela passagem Pelo saque Thalia Nayane com Ednara Largou Mergulhou a Ariane Para salvar O bloqueio Fecha a porta Mergulhou a vitória E a bola Vai para fora Para fora Erro da Bruna Final do primeiro sete Vitória do Pinheiros 25 a 22 Você está vendo de novo Aí Primeiro o bloqueio Cresce para cima Da Bruna E depois a infelicidade Da jogada Viagem da Paracatu Thalia na recepção Nayane Saída de rede Thalia na largada Chegou a cobertura Da Carabajo Que defesa Agora da Paula Nayane Entrada de rede Largadinha da Ednara Não cai Lana foi quem levantou Ariane Improvisou Uma pequena diagonal É bola para a Ednara De novo Bloqueio Cobertura da Thalia Outra bola Para a Ednara E ela joga para fora Na rede E para fora O Brasília empata 4 a 4 Hashtag Canal Vôleibrasil Ana no país do vôlei Está com a gente também A Mayra Vanessa Sacando Nayane Saque bem executado Para cima da Carabajo Sonale Fica No bloqueio Desce Sonale 11 a 11 O Pinheiros empata Que bloqueio Ali da Ednara Encaixou muito bem A Sonale Vem muito forte Mas Estava firme Ali as mãozinhas Da Ednara Saca de novo Anayane Carabajo Carabajo Na recepção Paracatu Bloqueada Paracatu Vai ter que levantar E bota na pinta Para a Ariane Defesaça da Amanda Ednara Larga Chegou vitória Juca Rijo Inverte Vem a Ariane Toca no bloqueio Ednara Salva Amanda Levanta Bola espetada Para a Thalia Defesa alta Da Sonale Ariane Larga Chegou a cobertura Está em jogo Passa de graça Paula Vitória Joga na mão Da Juca Rijo Largadinha Da Paracatu Grande rali Décimo segundo ponto Do Brasília Muitas defesas incríveis Ali E a Paracatu Gastando todo Seu repertório Nessa largada Viu muito bem Bloqueio fechadinho Na frente dela Hashtag Canal Vôleibrasil Está sacando a Paula Dá uma deixa No final desse ponto Por favor Recepção da Sonale Ariane Na saída de rede Que defesa Da Amanda Paula vem do fundo Vitória Defende Ariane De novo Para fora Para fora E eu acho Que não vai precisar Ir ao mercado Não Você viu a defesa Da Amanda Fofão Ela está complicando A vida Das Libras Que ela está Demonstrando Muita vontade Exposição Cheia de confiança Está prontinha Para sacar E a Thalia Só falta fechar Com o Ace Thalia Sacou bem Sacou bem Sonale Fica No bloqueio E o Pinheiros Abre 2 7 a 0 Mais 25 A 21 A Thalia Resolveu Acabar Com o segundo set Em que saque Atra Saca a Paula Mais uma vez Juca Rijo Pelo meio Amanda Na defesa Voltou de graça Juca Rijo No meio De novo Ednara Que categoria E a Thalia Na diagonal Defesa da vitória Carabajo Bate no bloqueio Está em jogo Grande esforço Da Nayane Bola que volta De graça Juca Rijo Largadinha Da Paracatu Não cai Nayane Salvou mais uma O Brasília Tem outra chance Paracatu Toca no bloqueio Amanda Na cobertura Nayane Com Ednara Não cai Sensacional Sonali A meia força Pegou Thalia Nayane Levanta Thalia Na entrada De rede Outra defesa Da vitória É bola de fundo Meio Sonali Pisou Pisou Invasão Da Sonali Uma pena O rali Terminar desse jeito 44 segundos De bola em jogo O melhor rali Da partida Fofão Sensacional Merecia um pouquinho Mais aí De tempo Muito bem As defesas E muito Saque da Thalia Recepção Da Sonali Amanda Bloqueada Funcionou a cobertura Da Bruna Vivian Deu uma exagerada Agora Ednara Fica No bloqueio Lana Lana Bota Ednara Pra descer Mostrando Porque é Uma jogadora Top 10 No bloqueio Hein A nona Pelo menos Paracatu E aí O que você vai fazer Jogou pro alto Sacou e sacou Bem pra cima da Paula Nayane Ednara Fecha o jogo Vitória do Pinheiros 3 7 a 0 25-22 25-22 25-21 25-23 Pra se recuperar Da derrota sofrida Para o Fluminense Mais três pontos Mais três pontos Mais três pontos Pra conta Tchau Tchau